Ricardo, qual a programação do Bar do Sampaio? Nas segundas-feiras oferecemos a tradicional roda de choro. Na terça-feira temos a TPM, a terça para mulheres, double caipirinha a noite toda. Na quarta, na compra de três originais ou três millers, a quarta é por nossa conta. E de quinta a sábado, sempre o melhor da MPB. Sem falar da mega promoção, Skol a R$ 7,00 e Brama ou Antarctica 600ml apenas R$ 6,50. Mega promoção. E o Bar do Sampaio sempre inovando e tem novidade, né? Isso mesmo, picanha do Sampa, 700g de picanha premium em finas fatias com camada de alho. Ela acompanha farofa e vinagrete. E lembrando, almoço de segunda a sábado por quilo, mas sábado é especial, né? Sábado especial feijoada com o renomado chefe Luiz Conceição, que produz a melhor feijoada, inclusive a vegana. E tem uma sobremesa diferente, né? Sobremesa de caipirinha, exclusividade do Bar do Sampaio. Bar do Sampaio. A esquina mais charmosa da cidade.